Fala galera da ElisioGuy, bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do lugar que você esteja seguindo agora. Tudo bom com vocês? Bom, para quem não sabe o que não conhece, eu sou o WK95, hoje trazendo para vocês mais um episódio da saga de Yu-Gi-Oh! T.A.T. na novela que sou para Game Boy Advance. Antes de mais nada, então, vamos descer aqui até Aba Canary, que é o nosso dia 13 de julho, tá? Passei por umas duas Weekly Yu-Gi-Oh! e também estou perto de uma Weekend Duo, não cheguei a passar por esse dia ainda, tá? Beleza. Saindo aqui da Aba Calendar indo para a Aba Record, eu só fiz alterações no level 3, vici todo mundo 10 vezes, com exceção dos 3, vici apenas 9. Isso, intencionalmente, você já sabe muito bem, né? Beleza. Aqui em Deck Edition, enquanto eu vou mostrando meu deck para vocês, vou especificando um pouco mais sobre a parte passada, beleza? A parte passada, para quem não se lembra, eu enfrentei o Arcana, abri a poderosa pack do Dragão Supremo, e venci, ou melhor, dizendo, eu abri a Tyre nº 4, beleza? Porém, no episódio de hoje, vamos abrir mais uma nova pack, né? E vamos ver mais um novo personagem. Lembrando que esse episódio de hoje indica que estamos na metade do Detonado em si. O Elamund é já? Sim. Olha só, vou especificando para vocês o personagem. E esse que vai ser o de hoje, então, simbora lá, sem perder mais tempo para especificar o personagem de hoje, beleza? O Strings, para mim, na minha opinião, ele é tão fácil quanto o Arcana. O Elamund, cara, então ele fica em segundo lugar? Sim. Basicamente, o deck dele é até bom, né? Mas ele depende muito dos efeitos especiais e não tem uma força de ataque específica. Vamos especificar um pouco mais sobre ele. Mas só que primeiro, como a gente faz tradicionalmente aqui, vamos especificar as cartas para a mão no duelo de hoje, beleza? Então, da esquerda para a grita, temos o Sangam. Temos também o Prematório Burial. Braceful Shard, que é o Caridão Graciosa, se vocês preferirem. Temos também o Mechanical Chaser. É, faz tempo que tudo não vem no deck. Força Espelho. E também o Bracinho Direito do Exotic. Então, eu vou colocar a Força Espelho virada para baixo e vou começar ativando essa carta aqui, né? A Caridão Graciosa. Lembram bem qual é o efeito dela, né? Faz tempo que eu não faço ela no vídeo. Eu não lembro. Passou o dano que eu fiz, já que eu esqueci. Beleza. Tomei minhas três cartas, que foram até boas, por sinal. Eu vou descartar. Vamos ver, então, descartar o Mechanical Chaser. E... Acho que eu vou descartar o Espanador de Fernandarpia, que não vai prestar para muito agora. Vou... Antes de especificar as cartas que vieram, primeiro vou ativar o efeito especial do Pote de Ganança. Então, eu vou puxar mais mais cartas. Beleza. Agora sim, eu vou mostrar para vocês as que vieram. Ahn... Veio... Pissura. Espada de Luz Reveladora. Essa que está completando o Triplex na minha mão. E as outras duas que vieram, que foram Espanador e Fernandarpia também... Ahn... Foi o Pote da Ganança, né? Que eu puxei depois. É, beleza. Ahn... Seguindo em frente aqui com a jogada, então, eu vou colocar minha Ficcira na posição de defesa. Vou passar para ver dele e começar a especificação sobre o personagem. Beleza? Bom, ele tem um deck que é voltado para a questão de efeito. Muitos efeitos são a parte especial das jogadas dele. Principalmente também o convívio de cartas mágicas. Como o próprio exemplo da... Do Espanador de Fernandarpia, do Buraco Negro, do Hayek. Entre outras cartas que vêm a se fortalecer. A prioridade do deck dele maior, também, além de descartar as cartas do seu deck... É, favorecer também a si próprio. Como aumentar o seu Life Points a cada vez que puder. A possibilidade de você vencê-lo é de aproximadamente 65,5%. Segundo os meus cálculos, beleza? Isso significa que ele fique em segundo lugar antes que o Arcana. Mas estão tecnicamente empatados por causa da margem de erro. Nossa, virou política agora. Agora eu ativei o efeito especial da Penteceira. Que eu vou pegar um ontem de 1500 pontos ou menor de defesa do deck para a mão. Por sinal, eu vou também esconder mais uma pecinha Grisóide. Eu acho que eu não vou fazer errado se eu fizer isso. Apesar de ter todos os riscos de perder essas pecinhas. Caso ele vire um Shock Morfina ou então um Needle Worm. Bom, minha vez de novo. E olha só que eu puxei. Uma carta que não vinha a tempo. Sim, o Rei Caveira. É uma ótima hora. Mas ainda vou fazer uma jogada antes. Que primeiro eu vou exterminar o Mecânica Grisoride dele com a carta Fissura. Isso destrói o monstro mais fraco do adversário em termos de ataque. Como eu só tenho o Mecânica Grisoride virado para cima mesmo. Então, tchau. O Mecânica Grisoride, por sinal, era meu, né? Fazer o quê? Nem tinha prestado atenção nesse fato. Vou ativar então aqui a minha Premature Burrow. Eu vou tirar meus primeiros 800 pontinhos. Pegar uma criatura do cemitério e jogá-la para o campo de novo. Que uma escolha? Sim, lógico. A Fissura de Floresta Negra. Para chamar mais uma vez o efeito dela. E para que vai o efeito especial dela, eu vou precisar tirá-la do campo. Então, nada melhor do que trazer, sim, o Samba de Skull para o campo. Tirando ela. E agora sim, estou com o Samba de Skull em posição de ataque. De novo, fazendo o efeito especial da penceira, como eu já falo para vocês. Não vou ser tão repetitivo ao explicar o efeito dela. Então, vou... Logicamente que pegar mais uma pecinha, dessa vez eu vou pegar o pé direito dele. Beleza, então agora eu vou... Eu vou me utilizar dos poderes do Rei Caveira para destruir a criaturinha remanescente no campo dele. Beleza. Soldado, pinguim. É... Eu vou perder meu monstro do campo, mas não vai ter tanto problema assim. É que eu vou estar até fácil, né? Não é tão importante assim que eu tenha uma carta mágica para me salvar. Exatamente porque... Ahn... Uma carta mágica, que é a única remanescente na minha mão, que foi a Espada de Luz Reveladora. É... Eu acho que não vai ter tantos problemas assim, né? Ao menos que ele jogue uma carta que destrua a carta mágica. Aí eu já estou frito. Beleza, então. Vou passar para a vez dele e vamos ver o que ele vai fazer dessa vez. Com certeza ele vai vir me atacar. Ou então, sei lá. Nossa, velho. Olha que cagada. Percebam, olha a cagada que o adversário faz. Ele vai ativar a Espada de Luz Reveladora sabendo que eu já ativei a gente. Tem que ser muito burro para fazer isso. Mas, beleza. Não tem problema. Ahn... Esquece. Eu vou... É melhor que eu puxe uma carta aqui e esqueça dessa burrada que eu acabei de ver. Minha vez de novo. Opa! Essa aqui que eu puxei. O ensino de destruição. É uma ótima para agora. Mas eu vou... Então eu vou colocá-lo virado para baixo. E vou colocar o meu cagado na posição de defesa. Se engana-se se você for pensar em atacar agora. Principalmente porque eu já estou perto de fazer uma coisa bem... Bem bolada. Porto de ganância? Para mim não é novidade. Isso qualquer duelista tem. Então... Vamos ver o que ela vai trazer agora. Sério? Tá bom. Minha vez de novo. Ah, boa! Seria uma ótima para agora, né? O espadachim mágico. Mas eu só vou deixar ela na posição de ataque. Não vou atacar. Porque também não tem nem como, né? Espada de doze reveladora no campo. Eu vou passar para a vez dele. Ativar o ensino de destruição seria besteira agora. Eu vou esperar ele colocar alguma coisa mais forte. Eu acho que ele tem. Se eu bem me lembro, ele tem. Mas eu acabava com o dolo tão rápido que não deixava tempo de utilizar alguma coisa. Então... É, acabei que esse duelista vai ser longo e chato. Minha vez, agora eu puxei a Snack Steel, mas não vai servir para nada. Vou colocá-lo virado para baixo. E vou só passar para a vez dele. Estou esperando o momento certo para usar o efeito do Sonho. Eu vou segurar um pouco, né? Porque eu sei que... Ele pode colocar um buraco negro de repente, né? Ele é louco. Tá, eu não vou deixar você ativar o efeito, porque eu vou ativar isso aqui, ó. Ha ha ha! Já era... Vou destruir o Dimensional War. Antes que ele tente inventar de remover o meu Sangam no jogo, né? É exatamente isso que ele ia fazer. Mas como eu fui esperto, eu segurei muito bem a minha carta do sino de destruição. Então... É... Eu consegui tirar os primeiros vídeos altos dele, mas eu não apoii desvantagem. Minha vez de novo. Ho ho! Olha o que eu puxei. Cara, que dá graciosa. Vai servir muito agora. Eu vou ativá-la para poder... Fazer o seu famoso efeito especial de puxar cartas. Então eu vou puxar três cartas e descartar duas para o cemitério. Mas agora eu vou ter que ver que cartas eu vou puxar também. Tô com o jogo no papo. Ai, que eu puxei, cara. Três cartas boas. Mas primeiro eu vou descartar esse. E... Esse. Isso. Além da feiticeira de Florentina que eu puxei, graças a essa carta, porque tem mais outras cruxes que estão no cemitério. Que foram... O soldado de pedra e o soldado pinguim. Beleza. A pós isso, vou... Tirar o meu sangã de campo para fazer o efeito especial dele. Colocando o meu summoner school de novo no campo. Depois de ele ter sido enviado para a mão. Vou poder ativar o seu efeito especial. Né? Que ia pegar mais uma pecinha do Exorgia do meu deck para a minha mão. Poderia pegar qualquer outro, mas... A pecinha do Exorgia vai me favorecer muito. Ainda mais que agora só falta uma. Vou passar para a frente dele só. Engano-se se eu vou... Colocar mais alguma coisa, se eu vou atacar. Né? Porque se eu atacar, eu já vi que eu vou perder. Elfa negra. Olha. Bem bolado. Vai tirar 300 pontos de mim. Mas não tem tanta importância assim. Vai perder mil pontos para isso. Então significa que ele está me ganhando só por 100 pontos agora. Está 5.800 a 5.700. Doela acirrada e eu estou no desespero para fazer Exorgia aqui. Minha vez de novo. Acabou o jogo. Exorgia ou Blitter A? Essa foi muita cagada, velho. Nossa, mano. Eu não esperava puxar o peso acesório. Justamente na cagada seguinte, né? Justamente na cagada seguinte, né? Vitória nossa. Mais uma. Depois da conversação vem o vovô especificando que você abriu mais uma nova Buster Pack. Não vai ter mais aquelas cartas selecionadas. Vai ser direto. Vai ser a Pack do Soldado do Lustro Negro. Essa aqui vem muitas cartas boas mesmo, mesmo, mesmo. Eu não vou ter tanta dificuldade em explicar porque eu só vou poder mostrar para vocês um exemplo de Pack que vai vir. Eu também tenho muitos montes do tipo ritual e suas cartas mágicas, né? A minha veio Novox, Prayer. Brinkley, Mirror, Ritual. O próprio Soldado do Lustro Negro. Olha que sorte que eu tive, velho. Veio também o seu ritual junto com ele e Zera, o Monk. Beleza. Depois disso, vamos aqui... Além da aba Calendar, né? Que eu cheguei no dia 14 de julho. Na aba Wicor eu já venci todo mundo 10 vezes para poder abrir a Pack do Soldado do Lustro Negro. Em Deck Edition eu vou mostrar a carta mais poderosa que veio que, lógico... O Soldado do Lustro Negro. Acho que essa é a carta mais importante que veio nessa Pack até agora. Mas outras cartas virão ainda. E outros sofrimentos também. Beleza, então, gente. Eu acho que... Se for aqui no modo campanha, vai abrir a Weekend Duo. Então, não vou confirmar por lá também. Vou fazer o encerramento direto aqui no vídeo. Se vocês gostaram do vídeo e quiserem deixar o seu gostei ou favoritar, vou ficar à vontade. Se não gostaram também, da mesma forma. Porque, afinal de contas, a sua opinião é o mais importante para a evolução do canal. Caso vocês tenham gostado. E se vocês quiserem, puder, por favor, inscreva-se. Porque isso ajuda bastante a gente, ok? Outra coisa, a EG também está no Facebook. O link está na descrição do vídeo para vocês estarem acessando, tá? Estarem curtindo, comentando e assistindo a outros vídeos de outros parceiros aqui também envolvidos neste canal, beleza? É isso, gente. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom e maravilhoso sempre. Valeu e até o nosso próximo vídeo. Um episódio gravado. É só consertar algumas falas lá. Eu vou ter que narrar de novo, uma certa parte para frente. Que teve essa sacanagem. Um episódio gravado.